Resolvi fazer uma série de vídeos sobre o tema da experimentação animal, um tema que vem sendo bastante mediatizado nos últimos tempos, especialmente no Brasil. Vi na internet vídeos de colegas biólogos se manifestando favoravelmente em relação à temática. Penso que tem muito viés nessas colocações, muito ruído, muita informação atravessada, e resolvi então me colocar, me posicionar em relação a essa temática. Eu tenho aí pelo menos 15 anos de trabalho acadêmico com o tema da experimentação animal e pensei, por que não traduzir ele para esse formato audiovisual? A ideia, obviamente, nessa tradução não é esgotar o assunto, é um assunto bastante complexo, seria uma pretensão muito grande a minha querer tratar o assunto dessa forma, mas ia ajudar vocês a entrar em contato com uma perspectiva crítica à experimentação animal, em específico a modelagem animal na pesquisa biomédica. Talvez num outro vídeo eu explique melhor por que a crítica moral não vai ser abordada nessas produções, aliás, uma crítica muito bem fundamentada, muito bem apresentada na literatura. Mas, por ora, a ideia é apresentar para vocês esses, digamos assim, aspectos mais pontuais e que eu considero mais importantes ou relevantes, originados a partir da própria ciência, e que questionam a validade da modelagem animal, da experimentação animal, como preferirem. É um assunto bastante complexo, ele, espero, a minha expectativa com esses vídeos é que você consiga assumir uma postura, digamos assim, ou um posicionamento mais esclarecido em relação a esse tema. E, basicamente, é isso. Quer dizer, tem muita coisa para a gente falar e espero que vocês aproveitem. Vamos lá, então. Bom, vamos começar com uma primeira distinção que eu considero muito importante nesse debate. Na verdade, esse primeiro vídeo vai procurar balizar melhor o termo experimentação animal, que, por si só, diz muito, mas também não diz nada. Na literatura acadêmica é possível encontrar uma série de tipologias que procuram especificar as finalidades do emprego de animais pela ciência, e a gente vai ver que ela é bem diversificada. Para vocês terem uma ideia, uma dessas tipologias recentes é essa. Bom, de forma mais simples e didática, eu costumo dividir a experimentação animal em duas grandes finalidades, pelo menos. Ensino e pesquisa. No ensino, o animal é usado como um instrumento didático. Basicamente, é um método que procura transmitir conhecimentos e habilidades que já são previamente sabidos. Então, de novo, o animal é um recurso didático que gera ou provoca um conflito cognitivo no estudante, de forma que ele ou ela possa assimilar o conteúdo objetivado com a aula prática. Na atualidade, esse uso vem sendo bastante questionado e é cada vez mais raro encontrar professores que defendam esse uso no âmbito do ensino. Não apenas por todas as implicações éticas que esse uso acarreta, principalmente enquanto uma prática geradora de conflitos, mas também pela sua obsolescência diante das novas abordagens e tecnologias de ensino-aprendizagem que estão disponíveis atualmente. Então, as aulas onde tradicionalmente o uso de animais é frequente, como técnica operatória, fisiologia, farmacologia, zoologia e várias outras, esse uso vem decaindo, inclusive no Brasil, seguindo uma tendência mundial que procura não apenas modernizar, mas principalmente humanizar o ambiente de ensino. Num outro vídeo eu vou falar melhor sobre esse tipo de uso, lembrando de novo que é uma prática que não gera nenhum conhecimento inédito e que outros métodos dão conta de transmitir o conhecimento objetivado. E isso não é um achismo meu. Existe uma série de evidências na literatura acadêmica que demonstra que esses métodos substitutivos no âmbito do ensino, eles são tão eficientes e na maioria das vezes melhores do que o uso tradicional de animais. Já na pesquisa, o animal é usado para gerar conhecimento novo, e aqui há uma diversidade enorme de empregos e finalidades, como a gente pôde ver naquela primeira tipologia que eu apresentei no começo do vídeo. Então, antes de mais nada, é importante pensar a pesquisa como um campo bastante diversificado, com diferentes questões de pesquisa, diferentes métodos, e a pesquisa com animais é um método dentre vários disponíveis. O recorte aqui vai se dar sobre o campo da pesquisa biomédica em específico, que também é bastante diversificado. A gente pode identificar pelo menos três grandes coletivos de pesquisa nesse campo. Aqueles que trabalham no cenário clínico, com pacientes humanos, em situações reais e mais fiéis ao fenômeno estudado, e utilizando-se bastante da epidemiologia. Aqueles que trabalham com métodos mais modernos, como as técnicas in vitro, as culturas de células, tecidos, órgãos. As técnicas em sílico, basicamente modelagem computacional, e várias outras que vêm surgindo à guisa das inovações tecnológicas. E aqueles que ainda insistem no modelo tradicional, no uso de animais, e que são, obviamente, os mais interessados em defender esse tipo de método. Um dado recente mostra que cerca de 25% dos artigos na área biomédica faz referência ao termo animal nos seus resumos. É um número bastante significativo, mas é importante destacar que não se trata, então, da totalidade da pesquisa nesse campo. O custo estimado da experimentação animal no mundo por ano é de cerca de 14 bilhões de dólares. Existe uma estimativa aí de que cerca de 115 milhões de animais sejam usados por ano também pela ciência. São 200 animais por segundo. No Brasil, a gente não tem um dado preciso quanto a esse uso, mas a gente sabe que 60% dos animais usados são roedores, ratos e camundongos. Depois vem hamsters, porquinhos da Índia, coelhos e ainda 11% de outros animais que são basicamente anfíbios, aves, cães, pequenos primatas e outros. No mundo, afora, esse outro gráfico nos mostra que pelo menos 80% dos animais usados são roedores. Também no mundo, as áreas que mais consomem animais na pesquisa é no desenvolvimento de novas drogas, na produção de vacinas e outros materiais biológicos, na pesquisa contra o câncer e nos estudos de toxicidade. Vejam que por último a gente tem 1% de animais usados para fins de ensino. É um número que pode parecer insignificante, mas que se a gente considerar aqueles 115 milhões de animais, a gente tem um número considerável de morte nesse tipo de uso. E por falar em morte, a gente não vai ler um artigo científico onde o pesquisador vai afirmar, nesta pesquisa foram mortos 300 animais. O termo mais empregado na literatura para se referir a tirar a vida de um animal experimental é o sacrifício. Uma pesquisa nas principais bases de dados revela essa afirmação. Um outro jargão muito usado é o termo eutanásia, que significa boa morte. Há muita controvérsia quanto ao emprego desse termo, e eu tendo a ficar do lado dos filósofos nesse debate porque eles têm uma compreensão melhor do emprego dos termos. Segundo uma dessas filósofas, esse termo deveria ser empregado somente para designar a morte, que serve para beneficiar o interesse daquele que morre. O termo eutanásia seria correto apenas quando o animal estivesse num quadro crítico irreversível, sendo então a indução da morte algo feito em benefício ao próprio animal para cessar o seu sofrimento, e não para que supostos benefícios sejam agregados à nossa espécie. Bom, galera, esse é o primeiro vídeo ainda de vários outros que eu pretendo lançar. Vejam que eu não comecei ainda a problematizar a experimentação animal na pesquisa biomédica. Isso vai ser feito em partes para facilitar essa compreensão. O que eu apresentei até agora foi uma preparação inicial do terreno, um balizamento, digamos. A ideia principal desses vídeos é de chacoalhar uma zona de conforto que se criou em parte da pesquisa científica. Pesquisadores da área biomédica que trabalham há 20, 30 anos com esse método dificilmente vão se convencer que essa prática com animais é irrelevante do ponto de vista científico. E é isso mesmo, o sujeito tem toda uma biografia, uma carreira de dedicação, uma estrutura bem disponível, os biotérios, por exemplo, canais de publicação de artigos e milhares de animais sacrificados. É quase como querer convencer minha avó que Deus não existe. E eu não ia perder meu tempo com isso. Mas então, os pesquisadores que usam animais não são seres cruéis, torturadores, malvados, como pintam. Eu tenho quase certeza que a grande maioria deles e delas deve sentir algum incômodo moral com esse tipo de procedimento. Mas que não é suficiente ainda para transformar ainda a sua prática. Isso porque existe um apego muito grande a esse tipo de procedimento e muito pouca autocrítica em relação à relevância e ao impacto desse método. Olha, não tem nada insubstituível na ciência, nada que seja imprescindível para a ciência. Esse discurso é muito forte entre os defensores da experimentação animal e eu entendo essa postura. Mas qualquer um que conheça um pouco da história da ciência sabe que o que era imprescindível há 50 anos, hoje é obsoleto. Qualquer um que conheça um pouco de filosofia da ciência também sabe que não existe neutralidade ou imparcialidade no empreendimento científico. Pensando bem, na verdade, talvez haja coisas que são imprescindíveis ao progresso da ciência. diria assim que criatividade, autocrítica, sensibilidade moral, sensibilidade social e por aí vai. Mas não a experimentação animal, né? Bom, o recado é esse, já falei demais. Tem mais coisa ainda por vir. Tem bastante coisa para a gente pensar ainda sobre o assunto. Até a próxima. Saravá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho